Olá pessoal, sejam bem-vindos aí, se inscrevam na TV Poesia, aos que estão se inscrevendo aí, o meu agradecimento, vamos curtir aí o vídeo, vamos compartilhar, ajudem aí a TV Poesia a ter um alcance cada vez maior. E hoje, dia 21 de março, dia da poesia, também é o dia, né, dia mundial da poesia, também é o dia aí da alegria, também é o dia aí da meditação, né, dia aí da paz interior, hoje eu fiz a minha meditação guiada, né, um grupo aqui de BH fez essa boa ação aí de nos conceder uma meditação guiada. E hoje, para comemorar aí o dia da poesia, vou ler para vocês aqui alguns poemas aí. Então, o primeiro, vou indicar aqui, Mário Quintana, Antologia Poética. Então, o poema que eu vou ler aqui é da experiência. Então, da experiência. A experiência de nada serve a gente, é um médico tardio, distraído. Põe-se a forjar receitas quando o doente já está perdido. Então, vejam que poeminha lindo aí, do Mário Quintana. Existe um livro aqui enorme, vou estar lendo, não vou ler trecho dele hoje, mas indico aí, né, Ilíada, do Homero. Vou ler um trecho aqui de Fernando Pessoa, grande poeta português. O poeta é um fingidor, finge tão completamente, que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira a entender a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Então, autopsicografia aí, do Fernando Pessoa. Bom, então é isso. Vou também mostrar pra vocês aí, alguns versos do Drummond e do Neruda, né, Pabllo Neruda, grande poeta aí, chileno. E é isso. Bom dia da alegria, bom dia da poesia, bom dia aí da paz interior a todos vocês. Grande abraço e até mais! Mas viveremos. Carlos Drummond de Andrade. Já não há mãos dadas no mundo. Elas agora viajarão sozinhas, sem o fogo dos velhos contatos, que ardia por dentro e dava coragem. Desfeito abraço que me permitia, homem da roça percorrer a esteca, sentir o negro dormir ao teu lado, irmão chinês, mexicano ou báltico. Já não olharei sobre o oceano para decifrar no céu noturno uma estrela vermelha, pura e trágica, e seus raios de glória e de esperança. Quero apenas cinco coisas. Primeiro é o amor sem fim. A segunda é ver o outono. A terceira é o grave inverno. Em quarto lugar, o verão. A quinta coisa são teus olhos. Não quero dormir sem teus olhos. Não quero ser sem que me olhes. Abro mão da primavera para que continue me olhando. Pablo Neruda Abro mão da primavera para que continue me olhando. Abro mão da primavera para que continue me olhando. Abro mão da primavera para que continue me olhando. O que é isso?